O que você quer brincar Quando eu tenho saudade A minha roupa Te amar Te juro que a voz Não queria me chamar Não tem pra você Eu nunca vou te amar Eu não sei o que você me fará Eu não sei o que você me fará Eu não sei o que eu consigo Me ver se você Eu fico a minha amiga Eu fico ao te rever Não tem salvo tanto que é o seu amor E por que? E por que? Você vai dar tudo que não me faria Eu só vou te amar Eu não sei o que você me fará Eu não sei o que você me fará Pera, eu que quero E me desespero Eu vou acabar Nem o desde o mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É sempre você Até o que isso mudou Eu te entendo E me desespero Que eu vou acabar Nem o que isso dá Isso é tão profundo Que o meu futuro